Música Graças a Deus podemos ver aqui que as obras estão sendo construídas a todo vapor, os postos de saúde que nós demos às ordens de serviço há um mês atrás que nós tivemos aqui que já estão bem adiantados, o construtor acabou de colocar para mim que dentro de 30 dias já me entrega esses dois postos daqui dessa região, aí essa semana vamos para o Tauracu, já que já está bem caminhado o outro lá e o outro no furo do Gil. A gente fica muito feliz de ver que graças a Deus as coisas estão acontecendo, as obras estão saindo, estamos licitando mais seis postos essa semana, nove escolas no interior, já vamos começar também várias escolas a ser reformadas no interior, então nós estamos aqui felizes porque vai ter um posto de saúde para poder atender a população dessa área aqui. Isso é um sonho de muito tempo, até porque nós sonhávamos isso nos outros gestores que passaram por Brecht. Nunca nós chegamos a chegar a esse ponto que estamos chegando e nós estamos gratos a Deus e o Toninho Barbosa, que é o prefeito que tem olhado a zona rural e por sinal nós estamos vendo o trabalho dele em parceria com a comunidade, nós queremos ver isso concluído se Deus quiser. Música 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 Música